Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um jogo no canal E vocês estão vendo aí mais um jogo pela Rockstar, é isso aí Eu já vou explicar para vocês aqui a situação toda aqui Quem já viu, já conhece, já sabe o que é É isso aí que vocês estão vendo, Red Dead Redemption O que acontece gente, primeiro, eu estou aqui com um PS3, não contei nada, fiz um box, não fiz nada Basicamente é para, um dos jogos que eu pensei, que eu queria trazer, realmente é esse, que é o Red Dead Redemption Por conta do 2 Então, vocês estão vendo aí, certo? A gente vai, vamos começar aqui a gameplay Esse aqui é a versão do ano Edição jogo do ano Então, ele vem com as três partes do jogo Red Dead Redemption normal, jogo normal O Undead Nightmare Eu não sei como é que é, depois a gente pode até ver aí futuramente E a parte do multiplayer Eu até entrei um pouquinho no multiplayer para dar uma olhada Gente, ele é bem... Ainda tem gente jogando Acreditem ou não Então, esses aqui são os acontecimentos que aconteceram depois do Red Dead Redemption 2 Né? E... vamos lá Quero fazer aqui junto com vocês aqui É tipo assim, tudo bem É... um pouco do... Será da história que vem, né? Primeira história que vem Mas ela vem depois do 2 Então eu acho até interessante fazer desse jeito aqui Trazer essa história assim Acho que... Até também vai manter Pelo menos eu posso dizer que é um jogo que a gente Seguiu a ordem cronológica dele, né? Depois, se vocês quiserem, gente Deixem um like aí Bota nos comentários Se vocês querem ou não saber A gambiarra que eu fiz aqui Para poder jogar Para poder estar rodando aqui Tá, eu posso mostrar Porque inclusive Existem até certos acréscimos No que eu fiz Né? Se vocês quiserem saber Se vocês quiserem ver Ah, deixem aí nos comentários aí Deixem o seu like Existiu, existiu Read all about it Hey, watcha, mister Read all about it Bill Williams, this gang, terra Existiu, existiu Tchau, tchau. Blackwater Station. Blackwater Station. Well, I for one am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land and I know he'll be looking down on us, pleased with how we helped the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. They've lost their land, but they've lost their land. But, Blackwater, what do you mean unless they've lost their land, they've lost their land? They've lost their land. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Oh. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, no, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate. Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, and that I can't believe that money can buy voters. And the world and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have. The chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. I can't believe that. Holmes is here. Vamos lá, vamos até o salão. Eu não me sinto muito bem. Vamos dar uma única nas opções. Então o que acontece? É... Tá, vai aparecer. Olha, tem... Gente... Nossa... Nível de... Código de Trapaça. É... Tá. O coisa tá no... Nossa, olha que bugado. O cara tá aqui. O cara tá olhando bem. Vou botar a legenda aqui. Vai ser a legenda em inglês, mas... Pelo menos vai ter uma legenda pra acompanhar, né? Vamos lá. Mestre Marston! Mestre Marston, over here! Você deve ser John Marston. Algumas. Eu sou Jake. Meu amigo de Blackwater me contratou para guiar você. Eles não são meus amigos. Eles estão felizes de conhecerem você, Jake. Mestre Marston, over here! Eu tenho os carros cadastrados e prontos em frente. Mestre Marston, over here! Mestre Marston, vai feja oẩnente aqui. Mestre Marston, vai feja com Mestre Marston. E aí, vamos lá. Você sabe do Fort Mercy que você quer visitar? É verdade. Não levou ninguém para o Forte em um tempo muito. É um lugar para a teachada que você quer visitar, se você não me engança. Quem disse que eu era um cara adequado? Ele já foi abandonado por anos. Há anos agora. As pessoas dizem que foi construída durante a guerra mexicana. O tipo de soldados era lá atrás. Por que eles saíram? Eu não sei nem claro. Eu ouvi que eles tinham que ir no norte para lutar os indígenas. Talvez eles sejam cansados de ser soldados e não estão procurando o dinheiro. Você sabe como é que as coisas são. Então, o que você está fazendo aqui no Forte? Eu estou procurando um amigo velho. Então, como eu disse, você não vai encontrar muitos soldados em torno de essas partes esses dias. Mas, você sabe que você tem que lutar por um pouco mais sociável como um velho de fato de você. Eu quero dizer, eu não quero julgar um homem por uma companhia que ele mantém, mas... Bem, ele não tem sido amigo por um tempo muito tempo. Vamos lá. É... Acabarazou ali, parece que ele está caminhando casado. Você está planejando passar qualquer tempo no Armadillo, Sr. Marston? Eu confundi-me. Eu não estou planejando ficar muito tempo. Bem, se você está arrumando alguma companhia de jovens, você pode fazer um pouco pior do que o Armadillo. Bem, como creme de carne, eles são. Não são como o Flames Landon. Pelo menos, essas garotas não estão nem adequadas para um homem de bebê com eles. Eu sou um homem casado, eu tenho medo. Não somos todos? Eu sou um homem casado, Sr. Marston? Eu sou um homem casado, Sr. Marston? Você conhece ele? Eu acho que eu ouviu o nome dele. Dizem que ele tem um telegrama de um Blackwater Big Buz, perguntando para um homem. Eu acho que não é nada de mim. Eu acho que não é nada de mim. Vamos lá. Você não está muito conversando, não é? Não. Eu só estou com o cachorro, Sr. É como eu estou. Eu não quero nada por isso. Confira-me. Há coisas que você é melhor não saber. Eu vou te dizer, Sr. Marston, esses coelhos comer mais melhor do que eu. Não é tão longe, Sr. Marston. O porto está em frente à esta montaña. Vamos lá. Vá, agora. Escute, Sr. Esse aqui é o que deixou do Fort Mercer. Algumas companhia entrou e levou o lugar. Então eu entendo. É onde nós partimos, Sr. Marston. Você tem um bom tempo. . . . Não, vamos lá então. . . . . . . Bill! Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. You never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me! You always were one for fancy words. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you! You're so chill! I implore you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Say again. Horrible. Oh. Poor Gilmer. Oh. Oh. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL